Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de canema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, se ela se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, se ela se enche de graça E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor No, she doesn't see A pausa do amor